A CIDADE NO BRASIL 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 O que? Que droga, não dá pra prever de onde vem os ataques Ei Goku, faça aquela coisa que você fez quando lutou contra os demônios Anda logo Entendi Escutem Enfrentem um pouco de sua energia Mas por que eu iria fazer isso? Por favor papai, me ajude Então vamos com tudo O que é isso? 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 É a peça e não vamos aguentar muito! Esse cara é muito forte! Quanto com você, meu outro eu! Acabe com ele, não importa o que aconteça! Deixa com a gente! Agora falta muito pouco! Então esse é o poder de um Zayat em Deus! Mas o que é essa energia? Te apresento o verdadeiro poder do Super Saiyajin 4 Vegeta, é a nossa chance Nem precisa dizer, vamos lá, Kakaroto Quando a fúria do dragão e o poder do Saiyajin se combinam, sai isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Será que esse é o fim? O poder de vocês é incrível! Claro que é! Afinal de contas, eu dei minha energia! Seria um desperdício se não fizessem nem isso! É, eu concordo! Vamos onde está? Agora, a Árvore Universal! Gostou do canal Firewa? Mas não se inscreve aí! Se inscreve logo! Na Árvore! A Árvore? Como eu esperei por esse momento? Tchau, tchau.